MÚSICA MÚSICA Desde o amor dos anos, seu coxinho é o povo Vai ser um coxinho é o lavo Desde o amor dos anos, seu coxinho é o povo Vai ser um coxinho é o lavo É um coxinho é o lavo E no meio da tarde, eu te levo no brilhado, te bato na salveira E no meio da tarde, eu te levo no brilhado, te bato na salveira E no meio da tarde, eu te levo no brilhado, te bato na salveira E no meio da tarde, eu te levo no brilhado, te bato na salveira E no meio da tarde, eu te levo no brilhado, te bato na salveira Eu te levo no brilhado, te bato na salveira Eu te levo na salveira Eu te levo na salveira Eu te levo no brilhado, te bato na salveira